Ouviram? Rapaz, é o negro gato Ramar Violão José Tomás, negro gato, esse é negraço mesmo, olha assim olha aqui ó, que legal cavalete preto, até a moldurinha preta, atrás a tampinha preta, meu amigo, todo preto violão de aço, cara esse é o modelo 2023 aço, que que mudou? Ah, mudou o que Ramar? O cavalete preto mudou a moldurinha preta, mudou atrás que é preto, entendeu? A gente deu uma personalizada nele, aqui a tarraxa a gente fez uma definição legal, que vai ser isso agora, entendeu? Bom ele pode ser com aro redondo todo preto, ou filete, né? No caso aqui tem um filetinho, então a tarraxa é cromada, combina, né? Mas esse é o negro gato, ele pode ser na área eu acho, é... você tem ativo e passivo eu tô no passivo aqui olha só, cara, o passivo passivo desse violão eu vou dizer pra você o seguinte, não existe violão passivo por aí, que preta na verdade não existe nenhum, o único do mundo é o Ramar e o ativo, olha só, é aqui atrás ó, desligou aqui, não vou nem desligar na caixa, vou ligar aqui ele não vai funcionar se você não virar a chave aqui virou a chavinha aqui irmão, olha só que é o ativo ó, que que muda ó, ó ó, ó os timbres eu tô mexendo só no timbres aqui ó, porque assim é volume e timbres, então o volume é bagaceira, se você erguer ele ó ele vai pra casa do chapéu mesmo, ó tem agudos tem grave, se você quiser ó, bem grave tem a parte do meio como é que funciona, Ramar, esse negócio de timbre é como se você estivesse empurrando três de uma vez tonalidade é grave, média e agudo, entendeu? e outro lado é o volume, então tecnologia exclusiva, só Ramar ninguém tem no mundo esse é o negro gato opa escutaram de novo aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó